Para de Sofá Azul, com Luciane Bernardes, escritora, e nós estamos falando durante esse mês todo, de setembro, sobre o Setembro Amarelo e da importância de nós conseguirmos ver os sinais das pessoas que nós amamos e que estão à nossa volta, não é, Lu? Isso, a gente, no programa passado, a gente abordou um pouquinho, assim, dos sinais, da questão da intensidade, e agora a gente também pensou em falar se é possível a gente prevenir, né, a depressão, que comportamentos a gente pode ter de autocuidado, daí, para prevenir isso, né? Então, daí eu vou falar um pouquinho de como eu vivi esse tempo, que eu fiquei um ano em casa, então, licenciada do trabalho, lidando com o meu estresse pós-traumático, que também era uma depressão, e com as indicações que daí psicólogo e psiquiatra diziam, né, que era a questão, então, de fazer uma atividade física, de poder não ficar muito só em casa, em si mesmado, com celular, com telas, né, que isso, eu acho que isso é um agravante hoje, a gente fica muito tempo na frente de telas, e em telas que têm muito conteúdo, acessam muito conteúdo e muita comparação, né? Eu acho que eu ia falar, muitas vezes, se influenciando com coisas irreais, que a gente conscientemente sabe que são irreais, mas que a gente acredita, né? Porque eu imagino assim, ó, eu tenho 54 anos e tem coisas que eu olho e que aquilo me influencia positiva ou negativamente. Agora eu fico pensando numa menina de 14 anos ou numa menina de 14, né? Eu já tenho um recurso de vida, de tudo que eu já aprendi, já tenho a tua bagagem, né? E essa criança que tá lá, muitas vezes sozinha, né, porque assim, é fácil tu deixar, porque a gente tá muito atarefado, parece umas formiguinhas tarefeiras, né? Então tem que prestar atenção, né? Mas hoje, se tu for, por exemplo, num restaurante e tu vê um casal com uma criança de um, dois anos, com certeza ela tá com tablet na frente. Então, os pais já liberam pra também poder ficar mais descansados, não é? E eu acho que esse é um risco e potencial. Então, assim, atividades ao ar livre, autocuidado, meditação, oração, né? Eu acho que são coisas que cada um vai buscar o seu caminho e aí a gente... Buscar um propósito. Buscar um propósito de vida. E eu acho que são coisas que ajudam muito e falo por mim, porque pra mim o recurso também da oração sempre foi meu... Sempre foi uma coisa, assim, que eu lancei mão, sabe? Sim, qualquer que seja religião, eu acho que é sempre, assim, uma segurança que a gente tem. E eu tinha uma coisa, assim, que as pessoas... Eu sempre, a gente tem uma rede de relacionamento muito grande, graças a Deus, as pessoas dizem Ah, hoje eu fui na missa e rezei por ti. Eu disse, ah, é coisa boa, continua porque eu preciso. Porque a boa vontade, a boa intenção e a boa energia não... Deus é um... né? A gente sabe, pra mim ele tem um nome. Mas pra outra pessoa e ela tá querendo te mandar alguma coisa boa, é óbvio que tu tem que receber. Então, essa questão da espiritualidade, ela é muito importante. Mas cuidado pra não achar que também depressão é falta, porque tem essa fala, né? Que é falta de Deus. Que é falta de Deus na vida. Não, é falta de humanidade, de gente que acolha, de rede de apoio. E também que a gente aprenda a não se exigir muito nesse momento, né? Ah, Lu, eu acho que é muito importante a gente também saber se acolher. E aceitar, que é só um momento. E aceitar aquela vulnerabilidade. Naquele momento eu estou precisando disso. Eu não preciso dar conta de tudo. É aquela história da tempestade, não é? Quando tu vê o passarinho, aquele que ele... Quando tem a tempestade, ele fica num cantinho esperando passar. Isso. Porque passa. Passa. Passa, né? Então, eu acho que se nesse momento que tu está mais vulnerável, além, claro, das pessoas que estão à tua volta, te apoiarem, te acolherem, eu acho que a gente também tem que se acolher. E poder conversar, porque eu acho que o diálogo, ele cura, né? Muitas coisas. Cura. Cura. E eu acho que poder conversar sobre essas coisas, por exemplo, isso aqui é uma coisa que deve ser, assim, eu não tenho mais bichinho de estipação, tá? É uma coisa que me faz falta, mas a gente tem hoje uma vida que viaja, que é clara. E aí, deixar abandonado também não é bom para o bichinho, né? Mas, assim, isso não tem preço. Não, não é? Fala o que é, assim, esses teus pets na tua vida. Eles ajudam muito, muito. Porque eu acho que são reguladores de energia dentro de uma casa, né? Com certeza. Olha a cara, ela tá vendo que a gente tá falando. Tu viu que ela quis ficar conosco, né? Ela quis participar. Saiu de trás do sofá pra ficar conosco. Mas, Lu, eu acho que hoje o nosso recado, eu acho que ele tá bem claro, né? É assim. Eu acho que a gente... Pode finalizar. A gente tem que olhar com uma lente, tentar olhar a vida com a lente mais colorida, né? O motivo pra gente olhar com ela preta e branca, ele não nos falta, né? Não falta. Mas, assim, daí a gente olha, assim, ó. Pega esse carinho aqui, com o carinho do filho, com uma energia do sol, da lua, reparar nas coisas da natureza. Eu acho que essas coisas previnem a depressão. A natureza é um remédio. É, eu acho que previnem a depressão. Com certeza. E não ficar muito sozinho. Eu acho que, assim, solidão escolhida é muito boa, mas solidão imposta é muito ruim. E tá um dia bonito, procurar sair, caminhar. Eu acho que isso faz bem pra alma, né, Lu? Semana que vem nós temos mais sofá azul aqui no Feminíssima pra gente fechar esse assunto do Setembro Amarelo.